Canal Music Player, CDs Automotivos Vamos nessa, amantes do som automotivo, a partir de agora começa o CD volume 1, DJ Henrique Você sempre muda a chave, eu preciso de você agora, meu coração já perdeu E eu estou contando a sua amante, você pode usar a razão só para sorrir Então, deixe-me ser a sua harmonia hoje Cada nota que você hits, cai em me Então, deixe-me ouvir sua amante DJ Henrique Alô, Zé Liel Alô, Álvaro Os Tops do Brasil Se encontram aqui What I Need Need Every night you play me something sweet And when I'm down you always change the key I need you now, my heart has lost the beat And I'm counting on your lovely melody Evoking you's a reason just to smile So let me be your harmony tonight Every note you hit cuts into me So let me hear your love sing So let me hear your love sing So let me hear your love sing Let me hear your love sing Hey, man, you leave Every night you play me something sweet And when I'm down you always change the key I need you now, my heart has lost the beat I need you now, my heart has lost the beat And I'm counting on your love Let me hear your love sing Let me hear your love sing Let me hear your love sung What I'm every night you try I need you now, my heart has lost the beat And when I'm through my love sing É top nas mixagens E eu sou o rei da rima Tá ligado na parada É o CD volume 1 DJ Ei, Henrique E eu sou o rei da rima 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 É craque nas mixagens E eu sou o rei da rima Digo se vem pra balada Chamo e manda em chama em mina Vamos lá Balançando, sacudindo, todo mundo Vem pra cá Custe com o DJ Ei, Henrique Bota pra quebra Vamos lá Alô, Alvaro Alô, Alvaro Melitin, melitin, melitin Show! Eu sou o rei da rima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tem que mandar uma especial para todos os DJs e MCs do Brasil. Muito obrigado, Janiel. Muito obrigado, Henrique e Álvaro. Bora botar para a Second Division. Alô, Bárbara Sofia, forte abraço, minha querida. Vamos lá. Bora botar para a Second Division, olha o passe. Alô, família Pistão Motos, tacado, manhã. 1, 2, 3, hit that. 1, 2, 3, hit that. 1, 2, 3, hit that. Moçada, vem cozido pancadão, a batida que contagia. Sacode balançando, vamos abanquecer o dia. Curtindo pancadão, já falei, foi pra vocês. Forte abraço, moçada. Obrigado, DJs. Boa! Alô, bebê. Você é a Brasileira, eu tô. Obrigado, pessoal da oficina ORRBK. Tá pronto, né, eu. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go. It'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottom's up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be despite. Let her go and it'll be alright. E eu só falei pra essa moçada nas mixagens. O Henrique é cruel. Chega com o DJ Álvaro. E o Zaniel. Tá com o dinheiro do balsam? Perançando, vem cozido a sua jitou. E quem comanda na voz é o negão em zíquico. É o senador em Floridão. E o ouro. É o senador em Isин sexta. E o ouro. É o senador em Brasilia. E o senador em casa. E o uro. É o senador emriel. O que é isso? O que é isso? O satafeito do Cidade de Imperatriz Tomando o papo reto Olha, legal! É o 7x Tamo junto, garoto! Agora, menino! Vai! Bota a paquebra, aí! Rua! Olha, Henrique! Agora, menino! Isso é animal Não tem nada de ver Seca! E não acha que é estranho que você está falando no telefone que eu estou pegando você e você está fora todo alone Eu te digo meu amigo que eu estou indo para casa e você está em controle Baby, 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 baby Eu sei que eu não deveria pensar em você Baby, 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 baby Eu sei que é isso, eu sei que é isso Porque a coisa sobre você é que você me deixa com bruises Obrigado, família Viadona Densa, oficina O-R-P-K Obrigado! Alô, Fábana Sofia A fila do Gerrit Lian Alô, Gerrit Você é melhor, né, Fih? Está fazendo o que gosta do lado da família, então Duas, dois, está em casa Obrigado, seu parceiro Alô, Léo Gilson Alô, César Medeiros Contador Está todo mundo aí Alô, César Medeiros Olá, César Medeiros N incidenteええ Contador DJ Henrique, volume 1 Direto do Lava Jato do Bebim Pra todo o Brasil E a participação especial DJ Álvaro E MC Kiko do Som do Motivo Obrigado, meu DJ Henrique Nosso parceiro Daniel também da tua família Moçada, vem comigo Se liga no recado CD volume 1 Tem servente e tem churrasco A moçada vem com a gente Pra curtir o pancadão Alô, DJ Henrique Forte abraço, meu irmão Daniel, DJ Muito obrigado, hein, tá com a gente, Daniel A participação especial Álvaro, Kiko E a família CD DJ Henrique Moçada, vem com o tiro Vem com o que eu sei que tá feliz Sacudido e balançando Henrique Imperatriz Sacudido e balançando Agora no passe CD volume 1 É Lava Jato do Bebim Banda, banda, banda A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 At the speed of light, so let the world Till the end of time, I wanna hold you Hold you first Hold you first Moçada vem com a gente Na rima, eu faço o meu papel Agradecendo o papai do céu E ele tá filmando E vem que é genial Balançando de El, balançando de El Se brigar na parada Vamos curtir o som Boa até de madrugada Fica! I told you Till the end of time, I wanna love you At the speed of light, so let the world Till the end of time, I wanna hold you Hold you first Hold you first And I know, I know, I know, I know, I know I know I'll always call you home And I won't let go We know, we know, we know, we know That we can never, ever fall apart Hold you first 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 O nome inteiro é DJ Álvaro CD Palovinho Enrique DJ E não há tempo não to waste from it all over me And now I'm wasting my life You turned out the light Now I'm paralyzed Still stuck in my time When we call it love But even the sun sets in paradise And now I'm trying to go home All the change I spend on you Well, after time's gone, baby, it's home Oh, they are the plans we made for two If happy ever happened, did they say? I wish to be holding you like me All those many tears I'm full of shame O saca vem chegando Flacozinho no trancadão É o DJ Álvaro MC que é o negão Vê dançando, vê dançando, balançando Tem close e nosso ácido Vê dança, vê dança, vê dança, vê dança Vê dança, vê dança, vê dança, vê dança Turn your back on tomorrow You forgot your day I gave you my love tomorrow Would you leave it away? Can't expect it to be fine Don't expect you to get So I said it before But all of the bridges But now I'm wasting my life You turned out the light Now I'm paralyzed Still stuck in my time When we know they're good But even the sun sets in paradise I'm at a place I'm trying to go home More of a change I've spent on you Well, it's a loud star, baby, it's all wrong Well, the bed we made for you Is happy never after Did it say I wish to be holding you like me Ain't always fairy tales I'm full of shit But my fucking love song I'll be sick Now I'm at a place Força tá tá com a gente Aqui é só pé quente Tá ligado, tá pra nada Vem com o titulo, vem com a gente Sei que eu vou meu branquinho Um botinho e um negão It's a loud star, baby, it's all wrong Play for you Throwing through the land Face is twitching, saying All without a plan Muito obrigado DJ Henrique Força abraço, volume 1 Patuação, MC Guido DJ Álvaro DJ Janiel E a família do Monte Like a river Flowing through the land Takes is twitching, turning All without a plan It's flowing like a river There's no need to hold on It's flowing like a river There's no need to hold on Sei que o fim de semana Vou curtir no pancadão Vou curtir na palma da proposta Marzinho, um milhão Sama todo mundo Você ensacode Vamos beber um bisque Tu vem pro camarote Bora menino Tom, é pouquinho do final Just half a plan It's flowing like a river It takes these twists and turns Glow it like a river There's no need to hold on Glow it like a river There's no need to hold on Glow it like a river There's no need to hold on Glow it like a river E aí 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 E aí